Bom, fim de semana tá chegando, pra algumas pessoas já tá até começando, né Tuli? Com ele, aquela vontade de comer um churrasco. Ah, meu Deus, eu sou carnívoro, meus veganos que me desculpem, não tem como. Hum, é picanha mesmo. E se você quer experimentar novos sabores e cortes de carne, a dica é Festival de Churrasco, que acontece até amanhã aqui em Goiânia. A repórter Ednair Barros conta pra gente o que tem de novidade por lá. Aquelas coisas deliciosas, vamos acompanhar? Tô vendo de fome, vamos. Chicão, perto, vai cara, coloca. O cenário de reunião de amigos reflete uma das maiores paixões gastronômicas do goianiense, o churrasco. Ele tem o poder de agregar a família e reforça laços de amizade. Está na cultura do goiano e se tornou tradição. Quase tudo é motivo pra se organizar um churrasco. É prazer, né? No domingo fazer um churrasquinho é bom, juntar a família, os amigos. No dia de semana, no dia de final de semana, qualquer hora aí, pega lá e faz um churrasquinho legal com os amigos, sempre é bom. Não tem dia, não tem nada, pode ser qualquer dia. Acompanhado com uma cervejinha gelada? Acompanhado com uma cerveja gelada, um bom vinho também, é muito bom. Agrega e é motivo pra tomar cerveja também, né? Desculpa, na verdade. O quarto festival de churrasco artesanal termina amanhã e até lá espera receber 10 mil pessoas. Além de apresentar as possibilidades de incrementar o churrasco organizado entre família, amigos, a Brasil está de olho também no setor de alimentação. Afinal, bares e restaurantes que apresentam novidades no cardápio quando o açúcar é carne, eles aumentam o faturamento e geram empregos. A gente inova sempre, trazendo essas casas de renome já na nossa capital, pra estar mais próximo ao público. E o público sentir isso, ver também é que, às vezes, ah, eu não vou em tal casa porque eu acho lá chique. E aí, ao ver eles aqui participando, o proprietário cortando a carne, fazendo, assando e também servindo, ver que realmente não tem nada demais e nós temos preços compatíveis com comida boa e segura. Esse chefe de cozinha incrementa o restaurante onde trabalha, trazendo cortes especiais para o cardápio. O que faz toda a diferença. O churrasco vem acompanhado por batatas assadas na brasa e manteiga de garrafa. É uma carne mais suave, mais macia, entendeu? Com a pasta de alho, que vem acompanhando molho de pimenta, batata almurro, batata canoa. Entendeu? Então é um prato mais selecionado, é carnes dobres, né? Já este churrasqueiro apresentou o verdadeiro churrasco artesanal, no fogo de chão. A técnica exige paciência, mas pelo sabor vale a pena esperar. De acordo com você escolher a lenha, seja lenha de eucalipto, lenha de frutas, você dá um sabor diferente. E ela também, como ela é mais indicada para carnes mais duras, então ela traz mais maciez. Além de shows e oficinas de churrasco, a programação do festival inclui outras atividades. E a entrada é gratuita. Nós estamos aqui com mais de 12 casas, mais de 20 cortes de carnes nobres, carnes diferentes, muita brasa, muita lenha, muito fogo, carnes nobres, do jeito que o Goiano gosta, com o sabor que o Goiano gosta. Todo dia é dia e tudo em nome do amor, essa é a vida que eu fiz. Procurando vagabundo, mora aqui a outra ali, não vai vendo os seus batistas. A produção está de sacanagem, coloca uma matéria dessa, meio dia 52. E batatinha ali, fiquei salivando aquele negócio. Com demais da coisa. Rapaz, tem um chefe japonês lá, você acha que japonês só faz comida japonesa? Claro que não, o cara é fera na arte de assar. As carrinhas bem saborosas, vai? Meu Deus do céu, ó! O festival de churrasco acontece no estacionamento do Buriti Shopping. Hoje, a programação começa às 5 da tarde. Amanhã é um pouquinho mais cedo. Como eu estou de folga, eu acho que vai dar para passar lá. Amanhã, às 4 da tarde. Ai, é...